Olá, o De Olho nos Bichos está de volta com um novo cenário e muitas novidades. No programa de hoje, fique sabendo sobre uma doença em ostras, diagnosticada por pesquisadores da UFMG. E conheça também alguns animais de estimação que têm contas em redes sociais. Você também vai se divertir com as aventuras dos bichinhos da internet. Tudo isso agora no De Olho nos Bichos. A gente volta já! O nome ostra é dado para o número de diferentes grupos de moluscos que são encontrados principalmente em águas salgadas. No Brasil, os catarinenses se destacam na produção com quase 2 mil toneladas anuais. Este ano, pesquisadores do Laboratório Oficial do Ministério da Pesca e Aquicultura detectaram na costa da Paraíba a primeira doença de ostras no país. É o que mostra a matéria de Ligia Oliveira. Muitos são apaixonados, outros nem tanto. Mesmo não sendo uma unanimidade, a ostra é muito consumida no Brasil, principalmente nas áreas litorâneas. Mas aqui em Belo Horizonte também existem especialistas em frutos do mar. Neste restaurante, a atração são as ostras frescas. As ostras chegam em uma caixa de isopor com bastante gelo. A gente imediatamente tira essas ostras desse gelo, transfere para uma outra vasilha com bastante gelo. O importante é que ela não fique no meio da água, que ela fique só no gelo mesmo. Então a gente transfere essas ostras para uma vasilha e imediatamente coloca na geladeira. Só esse é o que a gente mexe nas ostras. Todos os dias a gente troca o gelo, tira a água, esse tipo de coisa. De olho na qualidade do produto, o Laboratório Oficial do Ministério da Pesca e Agricultura, que funciona na Escola de Veterinária da UFMG, detectou um protozoário em ostras do nordeste do Brasil. Houve uma suspeita de ocorrência de uma enfermidade nova na Paraíba. Essa suspeita se deu por uma pesquisa realizada na Universidade Federal da Paraíba a respeito de alguns protozoários em ostras que ocorrem naturais ali ao longo do litoral. Essas ostras crescem naqueles bancos de rocha que ficam no litoral. Então houve essa comunicação ao Ministério. Os fiscais foram lá, fizeram as coletas e mandaram, obviamente, o material para cá para o seu laboratório oficial. Então a partir daí nós começamos a fazer a pesquisa nesse material, da possibilidade de presença de agentes exóticos no Brasil, ou seja, que até então não eram conhecidos ou não se sabia da existência deles aqui. Apesar de não afetar os seres humanos, segundo o professor, o problema estaria na proliferação do micro-organismo para as outras áreas do país. Então o risco maior para a gente é se esse protozoário que foi localizado nessa região do Nordeste, por algum tipo de trânsito, venha a chegar às nossas regiões produtoras no sul do país. Hoje no sul do país nós temos produções de mais de 20 mil toneladas de moluscos bivalves dessas ostras, que são susceptíveis a esse agente. Então assim que nós comunicamos ao Ministério, nós discutimos junto com os técnicos de lá, e o Ministério estabeleceu uma portaria proibindo qualquer trânsito de ostras da região Nordeste para a região Sul, de modo que a gente continue garantindo o estado de livre ou a condição de livre dos nossos cultivos que estão localizados na região Sul do país. Medida acertada de acordo com a chefe, já que segundo ela, parte dos clientes prefere o molusco fresco. Hoje as ostras são um diferencial no nosso restaurante, porque nós somos um dos poucos restaurantes em Belo Horizonte que serve ostra fresca. Então seria um impacto grande, porque cerca de, sei lá, eu posso dizer que de 10 clientes que vêm, pelo menos 4 vêm em busca das ostras frescas para comer. Então seria um impacto grande para a gente. A partir de hoje, o De Olho nos Bichos traz vídeos que fazem sucesso na internet. Vamos nos divertir vendo animais em situações bem diferentes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . 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 Nós fizemos um treinamento com a Mel para ela não pular na gente E a gente conseguiu esse efeito dela não pular Dando uma consequência negativa toda vez que ela subia na gente Então mesmo agora, Mel, vem aqui Eu posso pedir para ela pular Hein Mel, pula, pula aqui Ela sabe que se ela pular ela vai ser corrigida E no lugar desse pula a gente colocou o comando senta Toda vez que ela vem até a gente, antes ela pulava e ganhava atenção Agora ela senta e ganha um prêmio Universidade das Crianças Quer participar? Então comece a perguntar Meu nome é Bianca, eu tenho 11 anos Minha pergunta é, de onde vem a nossa voz? Bianca, coloque a mão no seu pescoço logo abaixo do queixo Nessa parte que fica um pouco mais para fora Pronto? Agora comece a falar Blá, 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 blá E então, sentiu uma vibração? São as suas cordas vocais vibrando Não é bacana? Você tem cordas vocais que vibram como as cordas de um violão. E é daí que vem a sua voz, ou o seu canto. Agora, o que faz as suas cordas vocais vibrarem, Bianca, é o movimento do ar que você inspira, que vem dos seus pulmões e que você joga para fora. Mas existem outras coisas que ajudam a formar a nossa voz. O movimento da língua, da bochecha e até o nosso cérebro, que controla não só o que falamos, mas como falamos. Aí podemos falar alto ou baixo, rápido ou devagar, bravos ou calmos. Enfim, do jeito exato que a gente quer falar. Ok? Universidade das Crianças. Uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e Fapemig. Conhecimento e Cultura UFMG 2012. Conhecimento e Sustentabilidade. 15 a 19 de outubro. Acesse ufmg.br barra conhecimento e cultura. Entre os dias 22 e 26 de abril, será realizado o curso de Inseminação Artificial em Bovinos, na Fazenda Experimental, Professor Hélio Barbosa, em Igarapé. Promovido pela Escola de Veterinária da UFMG, o evento é voltado para produtores rurais, funcionários das fazendas e alunos de veterinária. O investimento é de 605 reais e as inscrições devem ser feitas pelo telefone que aparece na tela. De um tempo para cá, Facebook, Twitter, Instagram, estão presentes em nossas vidas. Basta uma câmera na mão que cada passo é registrado e postado nas redes à procura de uma curtida. Os animais de estimação não fogem dessa regra, seja para arrecadar dinheiro ou apenas para um hobby. Cada vez mais, bichinhos ficam famosos nas redes sociais. Esta é a Ana. Este é seu cachorro Yamandu. Quem vê o Yamandu assim, nem imagina que ele passou dias difíceis. No ano passado, o cachorro contraiu o Babesióse, uma doença transmitida pelo Carrapato. Foi em meio a essa fase complicada que começou a história dele nas redes sociais. Para bancar o tratamento, Ana me contou que começou a vender rifas e percebeu que a melhor forma de divulgação era o Facebook. Para curtir os tratamentos, eu fiz essa rifa. E o meio mais fácil das pessoas se comunicar comigo era pelo Facebook dele. Aí eu criei a fanpage dele e muita gente adicionou, porque eu posto foto dele, falo como é que ele está, como se ele estivesse falando, entendeu? A ideia deu certo. Com a rifa, conseguiu boa parte da grana para o tratamento. Ana ainda mantém o perfil que hoje possui 1.600 seguidores. Porque ele é muito fofo, né? Não tem jeito. Mas por ele, não pelas fotos, mas por ele mesmo. Quem conhece fica alucinado. Agora, sucesso mesmo faz outros cachorros pela rede. Um deles é o Bu, que no Facebook tem incríveis 6 milhões e meios de curtidas. Olha que fofo! Na onda da cachorrada na web, até o cachorro do criador do Facebook ganhou um perfil. Para esta psicóloga, o amor dos donos pelos bichinhos e a vontade de deixá-los mais populares são os maiores motivos da criação dos perfis na web. Mas será que isso é saudável? A medida do que é saudável, do que é normal, do que é patológico, e isso é muito variável. Porque a gente vai ver se isso não altera em nada a vida da pessoa. Se ela tem um perfil do animal, mas ela tem uma vida, ela sai da web, ela encontra com os amigos, ela trabalha, ela estuda, ela mantém amizades para além do virtual, isso significa que ela não está tomada por aquele perfil do animal e nem o seu próprio perfil. O De Olho Nos Bichos está chegando ao fim. Mas antes de despedir, uma dica. Se você quer deixar seu pet famoso, mande uma foto dele para os endereços que aparecem na tela, que a gente mostra aqui no programa. Por hoje é só. Obrigada pela companhia e a gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus